E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje é sobre as tendências polêmicas de 2019. Vou trazer pra vocês algumas tendências peculiares, exóticas e eu queria saber de vocês se vocês são adeptos ou não a elas. A primeira tendência, aproveitando que a primavera e verão está chegando e caso você goste já pode adquirir o seu, que é o biquíni de asa delta. O biquíni de asa delta já foi usado antes, mas agora está voltando com tudo, principalmente porque as irmãs Kardashian estão usando. Elas usam maiô, usam biquíni e ele é bem cavado, como vocês podem ver, deixa a virilha bem à mostra. Ele tem a curvatura lá em cima, então ele afina mais o corpo, quem tem o quadril mais largo ele deixa mais fino. Enfim, ele tem, teoricamente ele dá uma valorizada no corpo, mas assim, eu acho que por deixar a virilha muito marcada, por ser muito pequena embaixo, acho que não fica tão legal mostrar essa parte assim. E também sem contar na hora de queimar, convencionalmente as pessoas usam biquíni assim e de repente usam o de asa delta, então talvez não vai ficar tão legal essas marquinhas. Mas me conte aí, você é adepto a esse biquíni? Outra tendência peculiar de 2019 são os biker shorts, que são os shorts de academia, que ele é um pouquinho mais longo que o short normal e ele é coladinho no corpo. Já foi usado pela princesa Diana, ela usou num look bem esportivo, com uma blusa mais esportiva, e agora ele voltou, mas ele voltou de uma forma um pouco diferente. As pessoas estão usando agora com salto, com bota, aquelas botas que vão até acima do joelho, com roupas de alfaiataria, e assim, acho que fica muito discrepante, por ser um short colado, um short mais esportivo mesmo, usar com uma roupa de alfaiataria, que é um pano mais estruturado, mais chique, acho que fica muito discrepante. A pessoa fica muito produzida em cima com a roupa e embaixo não fica tão valorizado. Mas assim, tem pessoas que gostam, muitas fashionistas estão usando, então é a critério seu gostar, usar ou não. Indo para os acessórios, temos uma tendência que é o cinto de corrente, mas não é um mero cinto de corrente. Quanto mais correntes e mais penduricalhos ele tiver, mais na tendência você vai estar. Esse cinto de corrente ele lembra muito os cintos de ciganas, que gostam de usar os penduricalhos, os pingentes, usam pulseiras. Eu acho que combinam muito com elas, porque da cultura delas e tudo, mas trazer isso para o mundo da moda e usar com roupas de alfaiataria, com jeans, gente, com jeans eu acho que não combina assim nada, acho que fica muito estranho. Fica um acessório ali, você olha a roupa e você fala, tem uma coisa ali estranha. Acho que fica muita informação para essa parte aqui de baixo. Então, não sei, não acho muito legal usar esse cinto. Indo para o mundo da make, das unhas, para quem gosta de fazer as unhas, a tendência agora são as unhas de cada cor. Sim, gente, rosa, verde, amarelo, laranja, azul, agora é a hora de você pegar todos os seus esmaltes que estão para vencer, que a gente não usa tanto e pintar cada unha de uma cor. Eu acho um pouco diferente, né? Assim, talvez eu usaria se fosse uma paleta parecida, tons de rosa, tons de marrons, de cinza, acho que ficaria até legal. Os tons pastéis também acho que ficam mais legais, mas usar cada uma de uma cor, com cores vibrantes, acho que fica muito discrepante e chama muita atenção. Usar verde, amarelo, azul, acho que fica, assim, muito pá! Não fica tão legal. E no mundo da make, agora temos a tendência do delineado gráfico. Gente, acabou o delineado de gatinho, agora a moda é fazer várias coisas geométricas e diferentonas. O pessoal tá passando o delineado no côncavo, aí chega aqui e faz um gatinho, mas de uma forma mais, assim, futurística, de uma forma mais ousada. Pra você que, né, é usado, gosta de arriscar, use e abuse do delineado gráfico. É diferente, no meu caso eu acho que eu não usaria, mas, assim, pra uma pessoa que é super wow, super ousada, acho que vale a pena tentar usar esse delineado. E é isso, gente! Essas foram as tendências polêmicas de 2019. Se você sabe de mais alguma, deixa aí nos comentários, porque se tiver mais tendências polêmicas, a gente faz uma parte 2. E é isso, me conta aí qual dessas você gosta, ou se não gosta de nenhuma, deixa tudo aí pra eu poder te responder. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe aí com as suas amigas, né, faz uma discussão sobre essas polêmicas. Um beijo e até o próximo vídeo!